Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço e meu muito obrigado a vocês que me acompanham, vocês que me assistem, que se inscreveram, ativaram o sininho, muito obrigado mesmo. Se você não é inscrito, analise o canal, precisamos muito da sua inscrição. Bom, estamos aí com o beiral de uma laje, aonde foi feito há muitos anos atrás, e por motivo, não sei se de taba, ou tempo, ou faltou concreto, ele não foi feito por inteiro. Vemos que essa laje, ela não é treliça, ela é uma laje, aonde a pessoa fazia, nesse tempo, fazia a vigota completa, enchia com três ferros e depois montava a laje, aí está um pouco quebrado, mas esses três ferros, ele vinha só com a pontinha virada, você coloca a laje, e igual isso aí, isso aí está certinho, está certinho, era assim que vinha. Hoje em dia temos a treliça, onde vem a metade cheia, e o ferro aparente, para você conectar aí a malha. E aí gente, foi cheio um pedacinho lá, isso aí está um pouco meio sujo, porque há mais de 20 anos aí, esse beiral levando sol e chuva, fica assim mesmo. Mas lembrando, antes da concretagem, temos que fazer a limpeza. Aí ó, eu furamos um buraco aí pertinho dos ferros, aí eu não vou mostrar agora há pouco, então aí fizemos uma perfuração, passamos o arame e amarramos. Mas, olha, está um pouco suja, mas isso aí tem que lavar, tirar toda a impureza. Aí vocês vão ver que, olha, vocês vão ver que daqui a pouco tem um pouco de areia dentro das lajotas. Esse ferro aí, ó, a gente vai pôr para reforçar, travado nesses ferrinhos, para ficar um concreto, esse beiral reforçado. Olha só, essa areia aí, é que eu estou rebocando aí essa parede, e às vezes você lava essa areia aí, ó, lava e a areia fica aí. Mas temos que lavar bem lavadinho, tirar toda a impureza, para que o concreto fique bem conectado, que grude um pouco mais aí nesse concreto antigo. Lembrando que, quando pôr o concreto molinho, ele vai entrar dentro desses furos da lajota. Esse arame aí, a gente, além de amarrar um arame cada vigota, a gente amarrou um arame nesses pontalete, para que? Para que não, não seda, fique bem firme. Olha só, aí a gente não mostrou o concreto, porque estava muito tarde, escureceu um pouco, aí a gente fez isso aí, mas foi só encher de concreto. Concreto, concretinho aí, três por um, três partes de areia, uma parte de cimento e três partes de pedra. Ficou um concreto excepcional. Aí no vizinho tinha um cano aí, ó, cano de água. Aí a gente fez, tipo, uma canaleta, caindo para o meio. Tanto no beiral aí, agora, onde está a tábua, como na parede. Essa água, quando a gente vai passar um impermeabilizante daqui a pouco, e essa água, ela vai escorrer lá para o final que vocês estão vendo agora. Nesse pé de romã aí, isso aí é um pé de romã, a gente vai deixar um caninho para quando chover a água, aguar esse pé, além da água da chuva, a água ficar escorrendo diretamente no pé de romã. Essa foi a minha intenção. Vamos fechar todos os buracos. E daqui a pouco vocês vão ver a pintura já pronta. A gente vai passar um impermeabilizante. Show de bola, muito bom, estou usando agora. e funciona de verdade, onde, olha só aí, aí já está prontinho, ó. Já está prontinho e já tem pintura. Aí daqui a pouco vocês vão ver o cano. E como eu falei, gente, essa manta líquida que vocês vão ver daqui a pouco, eu aplicando, é uma manta excepcional, onde evita qualquer infiltração. Olha só o cano aí, ó. No finalzinho vocês vão ver eu testando e vai ficar legal. Olha só, a manta é essa aí, ó, o elastimente, a manta impermeabilizante sem trinca, manta líquida, cimento elástico excepcional. Da Dry Leves, uma linha bacana que a gente está trabalhando agora. Ela vem, gente, aí, nesse saquinho plástico, ela mede 20 kg o balde, vem 10 kg nesse líquido e 10 kg em cimento. Você tem aí a oportunidade de trabalhar com um produto aonde você pode fazer em pequenas quantidades. Ou seja, não vai usar o balde inteiro, você tira do balde. Pois então, meus amigos, vamos começar aí a mistura da nossa manta líquida. Aí nós vamos pegar dois pacostinhos. Lembrando, vem 10 pacostinhos em líquido e 10 kg, que dá 10 medidas desse potinho aí. Para esse beiral aí, eu vou usar só dois pacostinhos. Aí depois você pega, fecha bem a parte que vem em pó e depois você põe os pacostinhos tudo arrumadinho, guarda a medida, que isso aí você pode guardar para você fazer em outra ocasião. Essa é a vantagem desse produto. Não é obrigatório fazer completo. Isso é a vantagem que você tem. Olha só, vou pôr duas medidas agora. Depois, nós vamos usar aí a furadeira com a ferramenta de bater massa. Para que, gente? Não podemos deixar nenhuma bolinha. Porque se a gente deixar alguma bolinha, vai ficar... Não vai ficar igual a mistura. Então tem que tirar todas as bolinhas para ficar bem... Vai ficar bem hemogênea, né? Fica bem dissolvida. Não pode ficar... É que nem a massa de bolo. Não pode ficar bolha. Aqui a minha língua enrola um pouco. Eu não sei falar difícil, mas o importante é que tudo dá certo. Olha só. Aí, havendo mexido as duas partes, né? A gente vai passar uma de mão. Após a secagem, se o tempo estiver frio, seis horas. Você vai pegar e vai pisar em cima. Quando não largar mais no pé, é que está na bota, é porque está pronto para uso. Mas, se o sol estiver quente, quatro horas, acredito que mais ou menos. Dependa aí a temperatura. Não é legal que você aplique ela no dia que o sol estiver muito quente. porque ela seca muito rápido. O bom é que o tejo uns 27 graus, por aí, tá bom. 25 graus, tá ótimo. E aí, o caninho lá, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou fazer o teste. A gente faz e faz o teste. Você vê que aí não está belezinho, porque enquanto mais áspero, melhor é a fixação do produto. Olha só. O bom é com pincel que você vai enfergar bem no concreto e vai grudar bem. Pode ser com rolo. Com rolo é quando é superfície planea, Aí é um pouco irregular. Aí nós temos uma viga e eu não pude arrancar essa viga porque era estrutural. Então, eu revoquei ela fazendo com o quê? Quando a água da chuva vier, que isso é um beral descoberto, né? Eu não quis quebrar para não abalar a estrutura. Então, a gente rebocou toda caindo para o centro e correndo para o cano. Então, gente, esse, a importância do trabalho, além da manta, essa manta é show de bola, além da manta ser muito boa, você também tem que fazer um escoamento, né? Para a água não ficar represada. A água vai, o beral vai ficar impermeável, porém, a água vai, vai bater e vai escorrer. Olha só, gente. Aí, ó, você vê que já está enxugando. Eu passei uma demão, foi coisinha rápida. Mas, enquanto eu fui para um lado, apliquei, vim para o outro, vemos que ela já está enxugando. Então, eu aconselho a vocês que use sempre aí, se for muita coisa, o pincel, não deixe no tempo, não. Vocês, pega ele, põe dentro da água, lave, para você usar as pincelas. Esse pincel está com uns dois meses que eu uso. Já fiz umas cinco aplicações desse produto com esse pincel. Chegou a grande hora do teste. Aí, uma semana depois, eu fiz o teste aí, esperei, esperei mais um tempo aí, porque eu estava fazendo outra coisa, mas você pode fazer o teste com 72 horas. já está totalmente enxugando. Em 72 horas, está ótimo. Então, você vê que eu coloquei água e a água escoou para o caninho. Está pingando lá, eu vou pôr mais um pouquinho de água. Você vê que eu vou virar o balde, ao contrário, e não vai, a água não vai ficar represada. Vai molhar, mas a água vai para o cano. Essa calha aí também, a gente vai fazer um trabalho nela. Aonde está a corda é na janela. Eu também passei para não dar infiltração para dentro da janela. Lá em cima, na fachada, gente, esses vídeos estão show de bola. Eu tenho aí, vídeos bacanas. Olha só, a água não vai lá para a parede. Olha, o balde está quase meio. O balde está quase meio. Eu vou virar. Olha quanta água. Não é coisinha pouca, não. É bastante água. Olha só, as bolinhas. As bolinhas vão correndo para o cano. Tá bom, gente? Então, vocês vão ver que o cano, eu preparei certinho para essa água escoar lá para o cano e descer para cima do romã. Se, por exemplo, uma hora a pessoa lavar, tem alguma poeira, quer lavar esse beiral. Olha, olha para onde vai a água. Pois então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Agradeço a vocês que se inscreveram no meu canal, ativaram o sininho. Gente, se vocês são inscritos, verifique se o sininho está ativado para você não perder nenhum vídeo. Eu, ficamos por aqui. e se você quiser adquirir o produto é www.scutovei.com.br Lá vocês vão achar mais informações desse produto. Essa linha da Dry Leves tem vários produtos. Tem um produto de telha, o S.O.C. telha que é fantástico. Temos aí o HyFlex, que é um produto semelhante a esse, para você trabalhar só com trinca. Temos aí, vou fazer pintura, textura, gente, bastante coisa. Tem uma tinta excepcional que eu vou usar também daqui uns dias. e estamos aí com essa linha até a empresa achar que é necessário a gente estar mostrando esse produto. Por quê? Está me ajudando, o produto é bom, a gente tem que mostrar o que é bom. Enquanto ela achar que é bom mandar produto para mim, a gente faz vídeo e mostra para vocês as novidades. É sempre bom mostrar as novidades do mercado, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. O seu like, hein? Tchau!